Hahahaha Que louco, velho Vai lá, velho Que não, enganado Eu vou levar embora O Betão vai voltar sem peixe Tô pegando tudo Ah, vai lá, velho Que não, né Vai, amor Tá tirando eu de pescador de lobão agora Vai, vai, deixa eu abaixar É daí que eu tô filmando